Perdão Error Sei que errei, feri seu coração Partilhe, abandonei, perdi minha razão Só por uma aventura sem nenhum valor Passou Agora reconheço a minha traição Me viro pelo avesso, assino a confissão Só peço pra você me perdoar Amor, pra quê? Fazer uma tempestade num copo d'água Se afogar, molhar, transbordando de mágoa Num rio de tristeza, num ar de aflição Não dá Pra mover um moinho com águas passadas Melhor passar a limpo e apagar as marcas Num gesto generoso de perdão Perdão, perdão Error Error Sei que errei, feri seu coração Partilhe, abandonei, perdi minha razão Só por uma aventura sem nenhum valor Passou Agora reconheço a minha traição Me viro pelo avesso, assino a confissão Só peço pra você me perdoar Amor, pra quê? Fazer uma tempestade num copo d'água Se afogar, molhar, transbordando de mágoa Num rio de tristeza, num ar de aflição Não dá, não dá Pra mover um moinho com águas passadas Melhor passar a limpo e apagar as marcas Num gesto generoso de perdão 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 Perdão